Eles dizendo quem matou a Marielle, quem matou a Marielle, quem matou a Marielle, e sempre foi essa jogada, quem matou a Marielle, eles tentando colocar a culpa no presidente Bolsonaro. É um absurdo, um absurdo total, coisa de idiota, né? O Bolsonaro é culpado, uma coisa de imbecil total, imbecil total querendo culpar o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nenhuma culpa disso, né? Mas sempre foi uma narrativa. A narrativa foi que Bolsonaro era o culpado. E você percebe que essas investigações, né? Que você vê alguém morreu, as investigações... Por exemplo, o caso, quem deu a facada no presidente Bolsonaro? Ninguém resolve esse problema, né? O Celso Daniel, ninguém resolve esse problema. Então tem várias pessoas que vieram morrer, ser assassinadas, e nunca se resolve. E o caso da Marielle é a mesma coisa. Você percebe a esquerda dizendo quem matou a Marielle, quem matou... Cara, na verdade, pessoal, a realidade é que eles nunca quiseram saber quem a matou. Por quê? Porque eles sabem que isso chega até eles. O resultado final, todo mundo está vendo aí, começa a chegar neles. Então o que acontece? Eles querem criar uma narrativa de que eles querem encontrar quem matou o fulano, mas eles nunca querem chegar até o final. Claro que não. Eles querem sempre estar procurando. E na procura, eles dizem que o culpado é quem eles quiserem dizer que é o culpado. A narrativa é essa. Eu estou procurando quem matou a Marielle. Então eu posso dizer que é o Bolsonaro, eu posso dizer que é o Flávio Bolsonaro, eu posso inventar. A invenção pode ser feita até o momento que você resolve ou soluciona o problema. Aí eles não podem mais. Por isso que quando começou a chegar perto de quem realmente estava envolvido na morte da vereadora, o que aconteceu? O Flávio Dino disse, olha, 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 olha. Não, não, esse negócio de delação premiada, não, isso aí é especulação, para, para, acabou, acabou, acabou. Vamos parar o problema, vamos parar por aqui, não investiga mais, não precisamos investigar mais, já chegamos até o final, beleza, beleza, parou, parou. Por quê? Porque é um tiro na culatra. É um tiro na culatra. Porque o cara que está envolvido, de acordo com o que foi vazado pela grande mídia, é alguém que está ligado à Dilma. É alguém que está ligado ao PT. É alguém que está ligado à esquerda. É alguém que está dentro da esquerda. Então quando chega a esse ponto de investigação, eles escondem. O Bolsonaro, essa semana, o Bolsonaro falou isso aqui. Botou um negócio que o Bolsonaro falou aqui para vocês darem uma olhada. Rapidinho, né? O Bolsonaro falou isso aqui, ó. As próximas semanas poderão ser decisivas. Vivemos momentos difíceis, de muitas dores e incertezas. Quando um ímpio não quer que você olhe para um lado da estrada, ele bota fogo no outro lado da mesma. Pois assim, ninguém saberá do mal maior que ele fez, do lado que você não olhará. Então o Bolsonaro, ele manda uma mensagem para que nós não venhamos nos distrair com os acontecimentos do momento. Ou seja, cortina de fumaça. A gente vai ter cortina de fumaça. Poxa. Então está todo mundo focado em quem matou a Marielle. Daqui a pouquinho a polícia vai e bate na porta do Carlos Jordi porque ele falou oi líder. Que porra é essa? Oi líder. E o cara está sendo investigado porque falou oi líder. Não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Eu falei para as pessoas no vídeo de manhã. Parece que o Alexandre de Moraes está sofrendo de alicinações. Como é que fala em português? Ele está com visões, alucinações. Está começando a ver coisas, né? O Alexandre de Moraes está precisando talvez de ajuda profissional. Está tendo alucinações. Alucinações. Ele viu o filho levando porrada. Ninguém viu. É só ele que viu. É igual o cara que fala para você, porra, eu vi um extraterrestre. Você fala, tá bom, você viu. E aí? Alguém mais viu? Não, só vi sozinho. Mas como é que é? Entendeu? Porra, só você que viu está sofrendo alucinações. Depois ele falou assim, não, mas eles queriam me... Tinha um plano para me assassinar. Que porra de plano é esse? Cadê o plano? Não, não, não. É um plano. Você está bem, cara. Você está bem. Você está bem. Está tomando remedinho? Porque não é possível. Que alucinações são essas? Que você está vendo coisas que ninguém consegue ver? O plano? Que plano? Mostra para o povo brasileiro o plano. Mostra no vídeo que seu filho foi agredido e aí a gente acredita. Porque se há alucinação, assim, foi verdade o que aconteceu. Porque até agora o que a gente vê é que está aparecendo alucinação. Está precisando de ajuda. Entrou? Está precisando de ajuda. Está precisando de alguma coisa para mudar. Porque existem pessoas que têm problema de alucinação. Isso aí é uma coisa séria que tem que ser tratado com psiquiatras ou, sei lá, psicólogos. Alguma coisa para ajudá-los, né? Mas tem que ser tratado. Aí, depois, você tem a alucinação do filho Evano Porrada. Você tem a alucinação de que iriam enforcá-lo. Depois tem a alucinação de dizer que, ah, eu vi um plano porque o Carlos Jordi é um líder. Pô, o cara é o líder da oposição. Então, todo mundo que conhece o Jordi vai chamá-lo de líder porque ele é literalmente líder da oposição. Entendeu? Aí, agora, existe uma... De acordo com eles, existe o pessoal da Ebin que estavam espionando o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Ué? Aí você fala assim, cara, porque todas essas acusações que o Alexandre de Moraes faz são acusações seríssimas. Seríssima. Imagina você uma pessoa agredir o seu filho. Isso é sério. Imagina você uma pessoa ter um plano, um plano de te raptar e te enforcar. Pô, isso é seríssimo. O outro é que o Carlos Jordi estava envolvido no que aconteceu no dia 8. Sendo que o cara, no dia 8, o carinha, o tal do CVC por ingenuidade ou querendo enganar... Porque você sabe que tem pessoas no WhatsApp que eles adoram se mostrar forte, né? Então ele pegou uma foto dele, ele adulterou a foto, ele mudou a foto pra enganar os seus seguidores, pra induzir os seus seguidores de que ele era o fodão que tava lá no dia 8. Não sabendo ele que aquilo ali ia dar a maior merda, né? Aí ele mudou a foto, a Polícia Federal pega uma foto que o cara tinha mudado e a Polícia Federal joga aquela foto. Porra, mano, que merda, mano, que merda. Baseado numa foto, o cara nem lá estava. Nem lá estava, né? Um absurdo total. Aí agora, eles dizem que a Abin tava investigando, espionando ele e o Dilma Mendes. Porra, aí você pensa comigo, pensa comigo, né? As pessoas inteligentes, elas pensam. O presidente Bolsonaro era presidente, a Abin estava investigando, espionando Alexandre de Moraes, pra quê? Espionando pra quê? Qual é o ponto de espionar pra quê? Não faz o menor sentido. E depois é, se isso fosse verdade, que é uma acusação seríssima, por que que esse caso não foi aberto antes? Por que que foi aberto agora, depois ou durante o caso da Mariela, que deu o maior tiro no pé da esquerda? Por que que só agora estão falando nisso? Ué, uma coisa tão séria você guarda pra falar depois? Eu vou guardar. Isso aqui é sério pra caramba. Eu vou guardar isso aqui pra depois. Eu não vou falar agora, não. Ah, mas Fábio, era o Bolsonaro que era o presidente. Não, o Bolsonaro já tem mais de um ano que não é presidente. Já tem mais de um ano que não é presidente. Mais de um ano que não é presidente. Então, como é que... Como é que é isso? Entendeu? Como é que é isso? Então, a gente fica... Muitos questionamentos, realmente tudo indica que tem muita cortina de fumaça. Porque o que acontece? Cara, resumindo, resumindo rapidinho pra vocês entenderem. Cara, a esquerda tá desesperada. A esquerda está desesperada. Eles sabem que vão perder, vão perder de lavada. Eles estão desesperados. Eles precisam... Por exemplo, eles subiram no caixão da Marielle durante três, quatro anos. E, claro, o caso da Marielle é um caso muito sério. A mulher foi assassinada. Esses bandidos têm que ser presos. Na minha opinião, tinha que ter pena de morte pra esses bandidos. Pra eles pagarem com a mesma moeda. Todos deveriam ser presos e ter pena de morte pra eles. Então, é um caso muito sério. Mas é indiscutível que o bando do PT, do PSOL, a extrema esquerda, subiu no caixão da menina pra fazer política. Eles não estão importando, não se importa se a menina morreu ou não. Isso aí é besteira. Eles não querem saber disso. É tudo subir no caixão pra fazer política. E inventar. E agora que você viu que o negócio começou a ir pro lado deles, eles não querem mais falar. O Flávio Dino diz que não vai mais falar de nada. Não, o negócio agora é mudar a ideia. Eu falei hoje de manhã pras pessoas que é o seguinte. Esse é o típico problema perpétuo. O que é um problema perpétuo? Eles criam um problema aonde eles dizem que irão solucionar, mas eles nunca irão solucionar. Por quê? Porque é um gatilho de voto. É um gatilho de voto. É um gatilho político. Tem vários gatilhos políticos no nosso Brasil. Por exemplo, a seca no Nordeste. É um gatilho político. Por quê? O cara diz que vai resolver o problema, só que ele nunca vai resolver o problema. Por quê? Porque é o gatilho político dele. Ano que vem, ele diz que vai resolver. Aí, no outro ano, ele diz que vai resolver. Aí, no outro, ele diz que agora vai resolver. Aí, então, esses são gatilhos políticos. E a morte da Marielle é exatamente isso. É um gatilho político. Eles nunca vão resolver. Mas eles sempre vão dizer, agora vamos resolver. Agora. Aí, eles usam politicamente. Eu não tenho... Cara, eu tenho quase a certeza absoluta que se Bolsonaro vier em 2026 para a eleição presidencial, que o PT vai usar a morte da Marielle dizendo que Bolsonaro matou a Marielle. Vai começar de novo. Quem matou a Marielle? Bolsonaro. Vai começar de novo. Porque eles não querem chegar ao fim. Eles não querem chegar ao fim. É o gatilho político. É o gatilho político. Então, você pode ver, no Brasil tem vários gatilhos políticos. Você tem que observar essas coisas. Problemas perpétuos. Nós vamos construir essa ponte que vai resolver o problema da cidade. E a ponte que nunca é construída. Aí, constrói um pedaço. Ó, construímos um pedaço. Se vocês me eleger ou reeleger, eu vou construir outro pedaço. E aí, continuo. E a porra da ponte nunca fica pronta. Por quê? Gatilho político. Os sem terra. Qual o seu problema? Não tenho terra. Tá bom, vou te dar terra. Não quero. Pera aí. Seu problema é que você não tem terra. Isso. Te dou terra. Não quero. Por que você não quer? Porque se você me der terra, eu não sou mais um movimento sem terra. Então, eu preciso ser um movimento sem terra. Então, eu não quero terra. Porra, então você não quer resolver o problema? Não, não quero. Não quero resolver o problema. Eu quero ser sem terra para que eu possa ter um movimento sem terra. Entendeu? O Brasil. A esquerda quer que o pobre seja pobre. Por quê? Porque o pobre é pobre e precisa de Bolsa Família. Bolsa Família é para pobre. Se o pobre deixa de ser pobre, você não pode ter Bolsa Família. E se você não tem Bolsa Família, o PT está fodido. Porque a única coisa que o PT sabe prometer às pessoas é o quê? Bolsa Família e aumento de imposto. É o PT. O PT se resume. Bolsa Família e imposto. É o plano do PT. Se você faz as pessoas ricas ou você tira as pessoas da pobreza, acaba a Bolsa Família, o PT está fodido. Vai fazer o quê? O PT está ferrado. Ele não tem mais o que fazer. Ele não tem mais como enganar os trouxas. Ele não tem mais. Então, esses são os gatilhos políticos que tem no Brasil. Cara, a gente pode fazer uma live aqui de duas horas, só falando em gatilho político, que as pessoas têm que aprender o que é um gatilho político. Problemas criados por eles, que nunca serão solucionados, porque é um gatilho político. Eles usam em toda a campanha. Rapaz, eu saí do Brasil em 1988, 89. E eu já escutava essas porras, dessas promessas, que a gente vai acabar com a seca no Nordeste, acabar com a seca. Então, sempre ouvimos essas merdas de promessas. E nunca aconteceu. Nunca. Bom, o Bolsonaro foi, em quatro anos de governo, passando por pandemia, passando pela desgraça que o mundo passava. O Bolsonaro resolveu o problema, rapaz. Aí o que a esquerda vai? Destruiu a porra toda que o Bolsonaro fez para o problema voltar para quê? Para continuar a mesma coisa. Entendeu? Então, esse caso da Mariela é bem simples, é gatilho político. E aí, esse caso do Jordi e o caso agora do Mahamage, absurdos. Absurdos total. Absurdos. Querendo que o povo não foque. Eles querem que você não foque na realidade que a gente está vivendo. Então, quer que você se engane. Então, quer que você se engane. E esse é o grande problema. Então, esse é o grande problema. O problema é exatamente esse. Eles estão deviando os focos. Não quer que você observe o que está acontecendo. Ele quer que você fique fora. Então, a gente precisa entender isso. Eles querem... É isso aí. Então, basicamente, a sua reação, ela tem que ser o contrário do que eles querem. Eles querem você desesperado. Eles querem você cabisbaixo. Eles querem você com a sensação de perseguição. Eles querem você desistindo. Eles querem... E está funcionando com muitas pessoas. Qual tem que ser a sua reação? A sua reação é saber que eles estão desesperados. E essa é a última tentativa deles. É a última carta do baralho. Eles não têm mais o que fazer. Cara, está acabando. O baralho deles está acabando. É só isso que vocês têm? Esse é o melhor que vocês têm? Porque até agora eu não vi nada de novo. É isso? Perseguição ao Jordi, perseguição à ramagem. Quem mais? Quem mais? É isso? Vão tentar ir para cima do general Heleno? Tá bom. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente deixe de votar no Bolsonaro? Vai fazer com que a gente deixe de votar na direita? Não vai, mano. Então, não adianta. Então, a reação é o que eles estão esperando. Estão fazendo tudo isso para uma reação. A reação é que vocês desistam. A reação é que você não acredite mais. A reação é que troca... Essa não vai ser a reação. Cara, a reação vai ser que a gente vai ficar mais forte ainda. A gente vai ficar com mais força ainda para cima do sistema. Não vai funcionar. Não vai. Já tentaram de tudo. Já tentaram denegrir a imagem do Bolsonaro. Já tentaram ir para cima do Bolsonaro. Já tentaram tudo contra o Bolsonaro. E o que acontece? O Bolsonaro continua popular. Eles tinham essa cabeça de minhoca deles de que o Bolsonaro é tudo robô, né? O pessoal que segue a gente é tudo robô. Nós somos robôs. Bolsonaro não é popular. Não tem popularidade. É tudo robô. As redes sociais, é tudo robô que segue o Bolsonaro. E eles entraram nessa maluquice, né? Coisa de maluco. E aí, nessa maluquice, eles começaram a ver... Porra, não é não, cara. Olha, porra, esse Bolsonaro é popular sim. Não é robô, não. Já começaram a entender que isso aqui é real. E é orgânico. É uma coisa orgânica. Então, eles começam a entender e falar... Caraca, mano. Aí, eles começam a querer denegrir a imagem do Bolsonaro para perder a popularidade. Exatamente isso. Vamos tirar a popularidade do Bolsonaro porque esse cara é muito popular. Porra, não funcionou. Não funcionou. Extingar, denegrir, dizer que Bolsonaro é genocida, dizer que Bolsonaro é misógino, dizer que Bolsonaro é... Porra, como é que... Canibal. Dizer que Bolsonaro a facada foi mentira. Dizer que Bolsonaro matou a Marielle. Esse montão de merda que esses lixos falam não tirou a popularidade do Bolsonaro. Tem uma galera da direita limpinha, né? Que fala umas merdas, assim, que você vê e fala... Cara, os caras da direita limpinha, às vezes, às vezes, dá mais raiva do que o próprio petista, né? Porque o petista, ao menos, eles são extrema esquerda, você entende. O problema é quando o cara da direita limpinha cai em narrativas, né? Outro dia, o cara mandou um vídeo, o cara dizendo... Não, é... O Bolsonaro é... Família Bolsonaro não matou a Marielle, mas eles são envolvidos com os melicianos, porque o Bolsonaro, ele... A família Bolsonaro deu um presente pro cara. Falei, o cara é muito imbecil, cara. O Bolsonaro deu um presente pra um policial e o policial se tornou um meliciano. Porra, pelo amor de Deus, cara. Você não vai adivinhar o que a pessoa vai se tornar daqui a dois anos, porra. Entendeu? A gente não sabe disso. Hoje, você tá com uma pessoa. Porra, daqui a dois anos, três anos, essa pessoa pode se tornar um bandido. E a culpa é sua, porra. Você não tava com um bandido, você tava com um cara que era policial. Agora, se o cara se transforma em um bandido depois disso, você vai se distanciar dele. Agora, você não pode usar uma foto minha com um cara que era policial, que depois de três anos, quatro anos, dez anos, o cara passa a ser bandido, e dizer que eu tenho foto com um bandido. Porque não tenho. porque aquela foto foi antes do cara ser bandido. Então, é muita ignorância desse galera. Entendeu? É muita burrice. Entendeu? Bolsonaro envolvido com militares, o rabo deles. É no rabo deles. Porque falam coisas assim, sem nenhum tipo de prova, nenhum tipo de contexto. Só coisas idiotas. É no rabo desses caras, entendeu? Que fica falando esse bando de idiotice. Bando de imbecil. E esse que é o grande problema. E você vê, muitas vezes, a direita limpinha falando essas merdas. Hoje à noite, eu tô pensando em fazer um vídeo, porque, Caio, não sei se vocês viram, começou uma treta agora, com a Lando Santos e o Pavinato. Mano, é o que eu tô falando pra você. É um momento de treta. Não é momento de treta. Não é momento da direita se dividir, cara. Não é momento da gente ficar preocupada com essas merdas. É que eu falei pra essas pessoas, a gente vem falando o tempo todo. Não é momento da gente dividir o PL. O PL tem que ficar unido, cara. Não é momento de outro partido agora. Não é momento de Bolsonaro sair. Falei pra vocês diversas vezes que Bolsonaro não tá brigado com o Valdemar. Estão juntos, cara. E vão ficar juntos. Entendeu? Bolsonaro não é burro, cara. Porra. Às vezes vocês fazem umas perguntas assim e eu falo pra você, olha, nosso canal não é canal de gênio. O nosso canal é o canal de pessoas lógicas. Às vezes, o que acontece no brasileiro é que o cara não quer ver a lógica. Ele quer dar uma de geniozinho. Porra, o negócio às vezes tá na sua cara e você não vê porque você não acredita que pode ser tão óbvio. Não, cara. A maioria das vezes, o negócio é óbvio. e você tá vendo na sua cara e você quer, não, não é possível que seja tão óbvio assim. É. A maioria das vezes é óbvio assim. Porra, o Bolsonaro tá brigando... Não tá. Bolsonaro não é burro. Claro que o Bolsonaro não tá brigando com o Valdemar. Eles estão juntos, porra. E tem que estar junto. E vão continuar junto. Porque não podemos nos dividir, cara. Esse que é o ponto. Esse negócio de ramagem, esse negócio de Jordi. Cara, é tudo um esquema. Por causa das eleições, agora estamos em 2024. É tudo esquema pra isso. A esquerda tá se aproveitando em cima disso. Eu já falei pra vocês milhares de vezes aqui no meu canal, sempre quando sai alguma merda da esquerda. Automaticamente eles criam alguma merda na direita. Cara, isso aqui é batata. É igual um mais um, é dois. Garantido. Sempre quando dá um tiro no pé da esquerda, faz alguma merda da esquerda, automaticamente eles criam alguma merda pra direita. Toda vez é assim. E não vai ser diferente agora. Aí eu tô vendo aí o Alano Santos e o Pavinato entrando em treta. Dois youtubers, dois influenciadores gigantescos. Aí tem o time Alano Santos e o time Pavinato. Aí pronto, vai começar a sair na porrada um com o outro xingando o outro. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje à noite. Não estou nos Estados Unidos. Eu tô de férias, como você sabe. Então, complica algumas coisas aqui. A gente bota password, a gente bota segurança. Quando você vai pra outro país e você tenta entrar, o programa ele bloqueia tudo. Por quê? porque ele pensa que pode ser alguém tentando hackear. Então eu tô tendo alguns problemas, tá? Então Deus abençoe a todos. Vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau.